E aí, tudo bem? Bora enriquecer os conhecimentos? Tô aqui com uma placa do Power Precision, módulo, e deu problema naquele diodo zener ali, ó. Se perdeu esse diodo zener, então não tem como pegar o valor dele, nem a referência, nem nada, muito menos o esquema. Então, o que fazer? Bom, se você ver desse outro lado, os blocos são idênticos, né? Portanto, tem um outro diodo zener aqui. Ih, mas tá faltando também. Não, não tá faltando. Tá aqui. Eu já antecipei e vi o código dele. Tá aqui como 62B, tá? Então, ele é da família UZ62B. Ele é o último da lista dessa família aqui. E é de 56V a 68V. E só que eu quero saber o valor real dele. É, tem uns aparelhinhos assim que medem, né? Só que, como é uma tensão muito alta, então ele não vai conseguir. Eu já tentei aqui, não dá certo. Isso aqui fica inútil. Então, a gente vai passar pra usar aquele sistema de fazer medição injetando tensão. O problema é que, de 56V a 68V, a minha fonte ali tá com 61.4V. É o máximo dela. Tá no talo, né? Então, eu preciso de um pouquinho mais. Então, a gente vai colocar outra fonte em série. Essa daqui vem de uma outra fonte que tá ali em cima. É, eu não preciso de muita corrente. Vai ser só pra mim fazer a aferição. Então, a gente vai ligar ela em série. Pegando o negativo dessa de 13, ligando ao positivo dessa. Primeiro passo. Aí, aqui a gente tem um positivo, um negativo. Vamos ver quanto é que tá dando. O medidor, o multímetro, eu tô usando ali o voltímetro daquele multímetro, né? Então, vamos ver quanto que a gente tem elas somadas. A gente tem 74.9V. Tá certinho, né? Cravado. 61.4V, 13.5V. Certinho. Só que eu não posso ligar o diodo zener aqui assim, porque ele vai jogar o excedente pro terra, né? Então, eu preciso limitar essa corrente com um resistor. Então, eu peguei qualquer resistor que eu tenho aqui, um resistor até que altinho, de 12K, né? Então, a gente vai ligar ele no positivo. Vamos ligar, então, a primeira garrinha aqui. Esse aqui é da tensão, lá do medidor. Vou deixar fácil aqui também. Aí, eu vou pegar aqui do anodo, aonde não tem o risco, é o anodo. Eu vou ligar no negativo. E o catodo, aonde tem o risco, liga no positivo. Aí, a gente já tem qual é o valor, né? Que ele atinge estando em 74.89V, né? Então, a gente tem ali uma redução pra 58.4V. Então, a gente tem ali 74.8V. Ele vai pra 58.4V. Beleza. Então, a gente tem essa redução aqui com esse diodo. E o que eu tô querendo é o seguinte. Tá difícil de encontrar esse diodo no mercado. Ele é muito alto e tá complicado. E eu não quero ter também que esperar chegar de fora. E eu tenho alguns zeneres aqui na oficina. Então, eu vou usar uma técnica de colocar eles em série, né? Eu tenho aqui o diodo zener de 47V, de 1W. E um diodo zener de 12V. Esse aqui eu acho que é 1.5V. Eu já antecipei aqui também. Vai dar 59V. E vai dar próximo do que eu tô querendo ali, né? 58.4V. Vamos ver se isso funciona mesmo, né? É... Colocar aqui o anodo no vermelho. O zener é sempre ao contrário do diodo convencional, né? Então, a gente coloca ele no sentido inverso aqui. Aí tem a redução aqui. Deu 47.8V. Esse aqui. 47.8V. E esse aqui... Vamos ver. Deu 11.6V. Então, ó. O que eu tô fazendo aqui? O de 47V, tô ligando no positivo. O catodo no positivo. O anodo, liguei aqui na garrinha branca. Vou ligar no catodo de 12. E aí, o anodo, eu vou ligar aqui no negativo. Vamos ver quanto é que a gente tem lá. 58.7V. 58.8V. Bom, e tem aí essa variação. Então, eu tenho ali 59V, ó. Tá sossegando um pouco mais agora. 59V. Tá bem perto do que eu preciso. E é isso mesmo que eu vou usar. E aí a gente vai ver o que que vai dar no módulo. E tá aqui. Soldei os componentes de volta. O diodo zener. Ali o diodo zener e o resistor. Tá os dois ali, ó. Fazendo papel de um. E vamos ver se funciona. Já tá ligado aqui. O remote é junto com as saídas de áudio. Doideira, né? Vou ligar aqui a saída do remote. E vamos dar um áudio aqui. Eu não vou forçar muito. Porque é a tampa que fixa todos os componentes aqui pra dissipação do calor, né? Por aqui, ó. Então, tá aqui funcionando. Liguei em ponte ali. E tá aqui funcionando. Belezinha. O diodo zener duplo. Em série. Falou? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!